Chama meu filho Agora com você as irmãs paranaensem Cantando aqui o show do bagaceiro Eita, chama Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho da minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço da minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Eita menino Saudade do meu Paraná É só ir pra lá bagaceiro No final do ano eu tô pousando no jatinho lá Viu? Você tem carreta? Pode deixar Chama meu bar No rádio está tocando esta melodia Café da manhã Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço da minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Eita menino Os irmãos paranaenses, meu amigo